Ah É, Zeixi. Bora, bora, bora. Eu não... Zeixi, eu não consegui ganhar um carro, olha o que é... Gente, eu não consegui ganhar esse carro aqui não, então eu consegui ganhar essa esquina. Toda a gente falou que essa esquina é assustadora, aí eu tô comendo. Não vale que ela não existe no carro doido. Porque eu vi que existe no carro, no carro. Eu vi... Toma aí. Eu vi que existe no carro escurida doido. Toma aí que não existe, né? Isso é uma missila, né? Eu vou botar um pose aqui porque eu vou colocar no desenho do pai. Eu sei porque a cartela que ele assistiu o desenho dela agora que eu assisti o meu. Muito estranho. Tá muito estranho do meu rosto, hein, Aran? Muito estranho. Esse skin é muito legal pra ter um poder. Tá vendo essa coisa carregada? O que eu vou pegar essa coisa carregada? Você aperta e você ganha um poder. Se você não descobriu, a coisa tá correndo. Esse skin tem muitos poderes aqui. Esse skin é o poder mais legal. Porque quando você consegue pegar essa pessoa com o poder dele, ele vai sair voando. Você vê? É, o carregou. Eu sou o poder. Eu vi que a ver? Ah, não, não, tô certo. Desculpa aqui. Gente, eu tô gravando porque eu vou mostrar meu visual. Pai. Toma aí, gente, vou beber água. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem coisa nas costas dele, não. Ela tá com a perna paçucada, mamãe. Ela tá conseguindo a baque. 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 Opa. Opa. Tá falando com a galinha. Opa. Não. Um. Opa. 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 Não é? Não, não, só faz ser vídeo.